Boa tarde pessoal, aqui é o técnico Najib. Eu estou aqui na casa do casal Josuel e Jusimara, aqui de Matinhos, Paraná. E eles têm algo a dizer sobre o equipamento que eles adquiriram da Consultomac. Boa tarde, estamos contentes mais uma vez com a preparação de Deus na nossa vida, e nós conhecermos essa empresa também. E já estava há tempo nós querendo comprar uma máquina, nós fazíamos na mão, e nós não estávamos conseguindo mais os clientes pedirem salgado para a gente, e a gente não conseguia entregar o salgado. A gente perdia muitas vendas, muitas vendas a gente perdia. Mas Deus é tão bom na nossa vida, que apareceu primeiramente Deus na nossa vida, que prepara tudo para nós, e apareceu vocês, da Consultomac, o nosso irmão ali, estamos contentes com ele, que é a preparação de Deus também de vir na nossa casa, e já trazer a máquina, estamos muito contentes. Então, eu creio que a partir de hoje vai ser diferente na nossa vida. Vai ser novas produções, clientes, não vamos perder mais venda. Então vai ser para nós assim, para nós essa máquina aqui, primeiramente Deus, depois dessa máquina. É uma benção, é uma multiplicação na nossa vida. Agradeço por tudo. Boa tarde.